Apresentar o reitor em sua própria casa, nesta casa, é uma heresia que eu não me disponho, eu não poderia me permitir a fazer isso. Mas apresentar o amigo João Carlos Salles, talvez seja uma história um pouco diferente, porque, afinal de contas, a amizade tem casa própria, não paga aluguel e nem financiamento do BNH. A casa onde João mora é uma casa aberta, generosa, mas tem porta. Tem portão. Afinal, é preciso filtrar os conceitos. Não estou dizendo que as pessoas sejam conceitos, mas sabemos que as pessoas são relações, são relações ambulantes. E o meu amigo João Carlos ensina filosofia, mesmo quando não sabe que está ensinando. aliás, eu acho que todos os membros da sua equipe de gestão, no final do curso, digo, no final da gestão, vão poder requerer da SGC algum tipo de certificado, e isso vai dar um problema jurídico grande. Alguém mais distraído talvez quisesse dizer que isso tudo se deve ao estudo de filosofia, especialmente ao estudo de ética. Mas essa afirmação não bate para mim, porque o que vemos em João não é o percurso do livro para a vida, é muito mais o contrário, da vida para o livro. E mesmo assim, isso não satisfaz, porque essa unidirecionalidade não satisfaz. teria que anunciar algo da ordem do emaranhado. A vida que lê os livros, que dá o norte, que realça as lacunas e perspectivas, e os livros que leem a vida, as pessoas, e, claro, os livros que leem outros livros, e as situações de vida que leem outras situações de vida. Bom, assim como tinha plena consciência de que o amigo Ernest Widmer, professor dessa casa de música e de composição, vivia num mundo tecido pela composição, eu vejo que João vive num mundo tecido pela filosofia, inclusive da linguagem, e longe de ser o mundo das estrelas, como que é aquele jargão sobre o filósofo que cai, jargão real do filósofo que cai no buraco enquanto olhava o céu, o mundo de João é um mundo de pessoas, de relações e de conceitos, e sua missão tem sido concatenar tudo isso, inclusive através da atual gestão, e, sendo assim, devemos ouvi-lo. Boa noite, boa noite. Agradecer primeiro ao amigo Paulo pela acolhida e dizer da minha satisfação de estar falando para vocês hoje, não sobre a universidade, não sobre a universidade, mas a partir da universidade. Se vocês sabem, Adalto Novaes, já tivemos essa notícia, ele convidou uma série de pessoas para cada uma delas escolher, entre os ciclos possíveis, dos 30 já realizados, cada uma dessas pessoas escolheria um dos grandes ciclos e falaria a respeito desse ciclo. E eu me atrevi, porque fui dos primeiros a ser chamado, digo, eu fico muito contente, Adalto teve essa gentileza comigo, eu me escolhi logo talvez o mais interessante, pelo menos aquele que mais atraía as pessoas no olhar, que era o olhar. Se fosse o mundo perfeito, eu comentei com Adalto, quem deveria fazer a conferência sobre o olhar seria José Américo Mota Peçanha, já falecido. José Américo, no antigo ciclo que ocorreu em 1987, e esse ciclo veio a Salvador, encantou-nos a todos com as telas de Monet e de todos os palestrantes brasileiros da área de filosofia, quem não conheceu, lamento, mas saibam que ele talvez fosse o único capaz de nos fazer levitar. Como a medida da perfeição é uma ameaça e tão precioso esse tema, eu, por quanto a visão realmente parece ser o locus clássico da organização da experiência em nossa cultura, eu quis logo justificar e defender meu direito. E pude ver, por outras razões, se me cabia algum tema, destinava-me especialmente para esse tema específico. Afinal, a percepção tem sido uma das minhas obsessões. No ano desse ciclo, saibam vocês, saiu esse livro, Os Olhos do Gato. Esse livro, esse livro, na verdade, vai explicar o mote da minha exposição. Ele vai dar o tema da minha exposição. Mas eu vou primeiro falar sobre o contexto. Eu lembro-lhes que a história da filosofia é o vocabulário comum dos filósofos. Nós falamos, nós trabalhamos através dos filósofos, através dos conceitos e das distinções descidas pelos filósofos. E os filósofos têm que se haver, então, com modos de organização da experiência, estando a realidade em linha de conta somente de maneira meio indireta. Por isso, dizemos bem, os filósofos, que o nosso alvo é o sentido e apenas indiretamente à verdade. Ou seja, nós nos voltamos às condições do ser verdadeiro e não à verdade ela própria, com a qual costumam lidar os cientistas. Eu devo pedir desculpas agora aos cientistas, alguns aqui presentes, mas os filósofos gostam de desdenhar um pouco dos cientistas. É claro que, pô, talvez como uma forma de compensação. O próprio Schopenhauer, só para vocês saberem, quando alguém disse que Helmholtz teria provado cientificamente aquilo que ele intuitivamente dissera sobre o modo como as cores se dividiam, ele disse, Schopenhauer, foi Schopenhauer, eu não diria isso jamais. Ele dizia, olha, o cientista está para o filósofo como um buraco de topeira está para o Mont Blanc. Mas isso é Schopenhauer, é claro, eu não sou Schopenhaueriano, eu sou Wittgensteiniano, para todo efeito, e repudio essa observação de Schopenhauer, eu quero registrar isso para todas as áreas aqui presentes. Nesse campo, o nosso contexto, o contorno da reflexão, eu quero crer, que é o contorno talvez da minha reflexão, é o deslocamento que eu percebo na obra de Wittgenstein e na história da filosofia, de um sistema de modalidades muito forte e pretensamente universal, para um sistema de modalidades, digamos, mais generoso com a história. Um sistema forte define uma verdade necessária, uma verdade de razão, como aquela verdadeira em todos os mundos possíveis, fazendo assim coincidir necessidade e universalidade. Na formulação clássica, Deus poderia contrariar as leis da lógica, mas não as leis da física. Perdoem, Deus poderia contrariar as leis da física, mas não as leis da lógica. Ou, como afirma o primeiro Wittgenstein, explicitando e explicando essa ideia, Wittgenstein no Tractatus, já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. É que não seríamos capazes de dizer como pareceria o mundo ilógico. Em um sistema assim forte, se P, a proposição P é possível, então é necessário que P seja possível. Um sistema gramatical, ao contrário, algum que compreenda a historicidade da razão, não faz coincidir necessário e universal. e Wittgenstein sabe terem força de necessidade no interior de uma gramática, assim como tem no interior de uma cultura, verdades que, todavia, podem não valer em outros contextos gramaticais, em outros mundos, em outras organizações da experiência, estranhamente possíveis. Esse é, pois, o contexto teórico da minha fala. Como Wittgenstein, na travessia de sua obra, então, desdobrando-a sobre si mesma, desloca o olhar dessa amarração férrea e atemporal entre necessário e universal, supostamente própria da lógica, para a invenção gramatical da necessidade, para o modo como a necessidade passa a comprometer-se com o mundo, com a história. uma proposição gramatical tem isso de mistério. Ela não deixa de ser uma construção e, entretanto, comporta necessidade. Se ela é perspectiva e, não obstante, essa dádiva mundana comporta necessidade, a proposição gramatical expressa um perspectivismo sem relativismo. Um exemplo de proposição gramatical, só para vocês entenderem, muito simplesmente, não há um verde avermelhado, não há um azul azulado, um azul amarelado, não há, o branco é, essencialmente, a cor mais clara, são proposições gramaticais. Se a perspectiva, portanto, e não obstante, essa dádiva mundana comporta necessidade, a proposição gramatical expressa um perspectivismo sem relativismo, com o que afastamos um vale-tudo na organização da experiência, mas aceitamos tocar e entender o mundo apenas através de nossa estrutura gramatical, de margens de liberdade postas e dispostas por relações mais amplas entre nossa linguagem e o mundo. O mote da fala, por sua feita, é antigo. Me conta, na verdade, que meu primeiro texto publicado no suplemento literário foi sobre esse livro, Os Olhos do Gato. Publiquei exatamente no final dos anos 80. e esse, eu já disse, eu começo dizendo desse livro que esse livro, faço logo um exagero, assim como eu disse que o melhor poema de Drummond é Campo de Flores, vou repensar isso a partir da máquina do mundo, mas eu ainda relutantemente digo que o melhor poema de Drummond é um poema que justifica todo o potencial filosófico da literatura em língua portuguesa, eu digo que Os Olhos do Gato justificam as histórias em quadrinhos, mostram que é possível expressar de forma extremamente forte algo que não poderia se dar se não por esse meio. Então, não sei se conhece esse livro, eu vou cometer algumas indescrições justificadas. Se não conhecem, eu sinceramente recomendo depois da palestra, só depois da palestra, que saiam imediatamente para adquirir, para baixar na internet um PDF, para tomar emprestado, fazer escambo, qualquer coisa com essa que é, insisto na tese, a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. E a história é muito simples, é uma história de Mébios, que é o pseudônimo de Jean Giraud, e de Rodorowski, que é um chileno com esse nome de polonês, um roteirista importante, e que se beneficia especialmente da capa, da condição de campo e contracampo. E tudo está em torno da caça feita por uma ave de rapina, medusa, ao gato, para lhe arrancar os olhos. gatos. Então, nós podemos ver que, essa é a cena mais forte, para quem gosta de gatos, então, é muito forte, mas pode adiante, adiante. Vejam só, essa estrutura, a estrutura do livro sempre se divide, se beneficia desse confronto, página esquerda, página direita, onde se estabelece uma simultaneidade de momentos. curioso, porque a janela no ocidente costuma representar a perspectiva. A janela é, talvez assim, uma ilustração desse olhar perspectivo mundano. Nós espiamos através da janela, mas não é isso que Mérbios e Rodorovski representam aqui, é o contrário. Você vê que aqui é o momento em que Medu está trazendo os olhos do gato, imagine que no livro sempre teremos uma estrutura de campo e contracampo, sempre o lado esquerdo, aquela janela imensa e a cena se aproximando, mas eis quem, a quem ele entrega esses olhos, esses olhos a um ser sem qualquer perspectiva, a um ser não diria simplesmente ser cego e nesse momento, você veja só, campo e contracampo, a ave se afastando, os olhos entregues e esse ser esfrega os olhos do gato para um pequeno momento, um pequeno instante de olhar. No final, eu conto depois. Você vê, primeiro, pela qualidade do desenho, pela força, por essa simultaneidade, nós temos e esse ser acompanha como se fora um lugar de evidência completa, como se ele, sem ver, enxergar, sem enxergar, visse tudo, como se, ao mesmo tempo, ele estivesse apalpando cada momento e ele vai narrando os passos que a ave meduz pode dar. E aí, nós temos a oposição, o tema, meu tema, exatamente, naquele momento, há tempos atrás, eu escrevi que, ao tematizar um jogo que exercita, fazendo o objeto seu brincar de ver, o livro multiplica quase a vertigem. Desse modo, torna-se metalírica do quadro, da arte sequencial, do olhar, como um voyeur superior ao medo de ser observado. A janela, lugar da visão de quem não enxerga, é estilizada, disfarça-se, é moldura, quadro aplicado sobre quadro, cidade habitando outra cidade, como um deus tatuado nas costas de um outro deus. Aí, Paulo, está vendo? De onde primeiro ocorreu uma imagem, aqui no discurso, no título de cidadão soteropolitano, eu voltei a usar, que é a primeira vez que ocorreu, só que eu usei, dessa vez, no discurso, para representar a úfiba que, espalhada hoje em todos os bairros, está tatuada na cidade de Salvador, como se for um deus tatuado nas costas de outro deus. Então, a história desenha, então, a oposição entre a visão em sentido forte e o olhar. Digamos assim, visão é conhecimento, olhar é opinião. A visão é própria dos deuses, o olhar, coisa humana. A visão representa a ligação modal forte entre o universal e necessário, enquanto o olhar representa esse laço mais tênue e insidioso de quem mira, espia, investiga, guarda, examina, sonda, consulta, fita, encara, julga. É verdade que usamos o verbo ver em quase todos esses mesmos sentidos, mas peço-lhes aceitem essa distinção que trairei vez por outra entre a visão de Deus e o olhar dos homens. A visão é própria não do ponto de vista, mas da ausência de ponto de vista de Deus, enquanto que o olhar é sempre perspectivo, ao menos na tradição ocidental. O livro narra, então, algo semelhante ao esforço de um Deus por tornar-se humano nossa tradição, qual seja, talvez entenda bem isso, porque nossa principal tradição literária fala de um Deus que oferece seu próprio filho em sacrifício e retratamos com isso a evidência que procura o ponto de vista na visão que busca ser o olhar. Minha palestra não começou ainda, não sei se vocês perceberam, eu só estou no contorno e no mote da palestra. Mas agora, depois de muito Wittgenstein, eu que em 1989 tinha mencionado algo sobre a forma do livro, eu já me aventuro a falar, talvez, e essa é a ideia, sobre o sentido mais profundo dessa oposição entre visão e olhar. Ou seja, passo a tecer considerações Wittgensteinianas sobre a gramática do ver e o faço associando a reflexão de Wittgenstein ao pano de fundo da história da filosofia, no caso, ao principal programa de investigação epistemológica do século XVIII, aquele que foi capaz de mobilizar os maiores nomes de então. Acredito que, indiretamente, a obra de Wittgenstein é capaz de oferecer uma solução. de Wittgenstein é capaz de colocar a sua colher torta nesse problema que nós temos aí, o problema de Molineux. Essa distinção antiga entre um ver que sobrevoaria e um ver humano que é uma espécie de agir é o que nós vamos explorar hoje. O problema de Molineux é um problema clássico. Veja, William Molineux escreve a John Locke esse problema. ele formula um experimento de pensamento. Um extraordinário e simples experimento de pensamento que parece ser absolutamente claro. Um homem nascido cego que aprender a distinguir pelo tato e a nomear uma esfera e um cubo de similar tamanho e matéria poderia discernir qual a esfera e qual o cubo e nomeá-los antes de tocá-los pelo simples e imediato olhar caso e quando passasse a ver. é um experimento de pensamento conhecido pela divulgação e tentativa inicial de resposta de Locke tendo-se tornado segundo Cassira o problema central da teoria do conhecimento e da psicologia do século XVIII. Com o problema trata-se de decidir se o sentido enquanto tal é capaz de construir para a nossa consciência a forma do mundo das coisas ou se necessita da colaboração de outras forças psíquicas e quais seriam. Um fio condutor então para um programa produtivo de investigação filosófica e isso aqui que entre nós devemos conceder é muito raro em filosofia. Se os cientistas que eu admoestei agora talvez acusando-os de talvez alguma banalidade possível por seu apego à verdade e não ao sentido cientistas têm essa chaga filosófica eles constituem com frequência programas de investigação produtivos que são centrais que mobilizam coletividades raramente os filósofos fazem isso raramente o filósofo consegue dialogar inclusive com outro campo filosófico porque a própria construção do vocabulário já o compromete com certas opções essenciais e mesmo quando parecem estar dizendo a mesma coisa dificilmente o fazem então esse é um caso extraordinário um conjunto de cientistas se debruça sobre essa questão tão trivial que pode parecer a vocês extremamente banal vou tentar mostrar que não é banal assim e talvez até chamando fazendo um apelo à autoridade elencando os nomes daqueles que ofereceram respostas positivas ou negativas a essa questão uma pergunta precisa que filósofos diferentes queiram responder como disse é uma raridade em geral o filósofo constrói seu próprio universo respira da atmosfera que ele próprio cria cabemos inclusive suspeitar que apesar da pergunta parecer clara e unívoca ao ser tragada por cada grande filósofo ela logo adquire significados sutilmente distintos afinal com ela decidimos nossa compreensão sobre o significado do ver o que é que estamos chamando de ver é claro que eu tenho minha resposta mas eu vou convidá-los a não dizer apressadamente que sim ou não eu não sei se você já tem a sua só quero dizer que isso pouco importa inclusive até importa pouco o fato de que recentemente experimentos científicos comprovaram uma resposta negativa a essa questão interessante que aquilo que era um experimento de pensamento aquilo que era um experimento de pensamento porque não podia ser tratado experimentalmente pelas artes da técnica colocou-se como um problema a ser enfrentado experimentalmente por exemplo é o caso de você ter feito uma operação de cataratas congênitas de opacidade da retina etc tudo isso permitiu que fosse montado como se fosse um experimento científico aquilo que era um experimento de pensamento mas sintam-se à vontade a continuar dizendo sim ou seja que o cego vai identificar de imediato qual é o cubo e qual é a esfera e vejam aqui no caso em que companhia vocês estão mais um olha os que disseram sim Kant Kondiak não, perdoem Leibniz Diderot Reed vários outros alguns até mais recentes ou seja uma uma o Jesse Printer é um jovem de uns 40 anos então o tema persiste até hoje e continua desafiar nomes importantes da filosofia esses são os que dizem sim o cego diria isso mas também há os que dizem não como por exemplo Locke Kondiak Berkeley Lotse eles vão até achar que esse plantel talvez não seja tão sofisticado então vou acrescentar meu nome e aí o nome de Wittgenstein como aqueles que diriam não só para um pouco de condescendência de vocês ou seja de qualquer jeito qualquer opção é uma uma luta de gigantes que ajudou mesmo a separar o que é empirismo e o que é idealismo e é claro a questão nada tem de óbvia quem se apressou achando ser simples a resposta peço que repense um pouco tente advogar o lado contrário o que aliás a melhor maneira de se ter uma boa formação em filosofia a filosofia deve evitar uma certa espécie de dogmatismo há pessoas que em filosofia se comportam como se fossem amigos mais da verdade do que da procura de sentido e isso gera um dogmatismo desenfreado essas pessoas se apaixonam por suas próprias teses de uma maneira tão ferrenha e exercem uma forma muito simples de intolerância isso é muito frequente não pensem que isso ocorre apenas na política o problema nos faz pensar distintas multiplicidades lógicas a envolvida no tato e a envolvida na visão e nos faz decidir se há ou não uma linguagem se há uma linguagem anterior às linguagens dos sentidos ou seja se há um espaçamento prévio uma matriz de pensamento onde o tato e a visão se conciliariam ou seja um solo um espaçamento no qual a experiência teria sua possibilidade antes de ser efetivamente experiência com o problema tende a se distinguir então respostas mais idealistas respostas afirmativas e respostas mais empiristas digamos respostas mais negativas o problema então ao que me parece uma vez explorado parece denunciar que somos prisioneiros de uma imagem cartesiana a que faz reduzir a visão a uma medida antisprópria ao tato a saber a extensão como se também pelos olhos nosso esforço destino fosse de agarrar o mensurável e estabelecer distâncias para o tato não há distância lembrem-se a pessoa se desloca para tocar o objeto não lhe bastando apertar os olhos já para a visão sozinha não corrigida pela experiência a distância é um mistério ou um escândalo como diria Voltaire é claro diz ele que a distância não pode ser percebida imediatamente por ela mesma pois ela não é senão uma linha do objeto a nós a distância termina em um ponto nós não sentimos a não ser esse ponto e esteja esse objeto a mil léguas ou esteja a um pé de distância esse ponto é sempre o mesmo é talvez o discurso mais contrário a perspectiva de todos os tempos a ligação entre os sentidos e a unidade da experiência nada tem de evidente salvo se fizermos uma prévia opção filosófica e permanece a indagação de Voltaire acerca de se os sentidos se comunicam partilham suas unidades suas medidas ou se o coxe diz ele que escuto do meu quarto aquele que vejo da minha janela e aquele que porventura entro permanecerão irremediavelmente três objetos distintos a observação sobre distância e perspectiva já nos ajuda a chamar atenção para alguns aspectos vejam vejam essa representação devem ter notado é claro que ela é na verdade uma representação bidimensional evidente claro mas é um desenho é um esboço não é nem uma fotografia é um esboço que para o tato esses dois objetos aí seriam absolutamente lisos seriam indisserníveis evidentemente e notem mais ainda é é meio difícil saber até em que medida podemos imaginar que temos aí duas unidades por exemplo temos sombras sombriamentos e sabemos não fazer parte do objeto mas por que razão sem experiência não saberíamos tampouco sem experiência não saberíamos que aquela parte mais luminosa é da mesma cor qualquer que seja do que a parte não iluminada não teríamos isso esse jogo de luz em sombra como índice indicador de volume porque essa indicação de volume nada tem a ver com as indicações de volume que são próprias do tato então vejam aqueles que pensavam ser trivial imaginar o reconhecimento aliás aqueles que pensam que a matriz do conhecer é um reconhecer ou seja conduzir uma experiência nova a uma experiência anterior tenham dificuldades ao perceber que todo o espaçamento lógico toda a adjetivação utilizada para indicar volumes nessa figura dada a visão é completamente distinta da rugosidade ou não rugosidade do volume ou não volume dado ao tato então nós já temos aqui uma brutal organização da experiência e já poderíamos perguntar se essa organização da experiência que faz nos ver aí não um objeto único mas sim dois objetos essa organização da experiência ela espontânea natural ela salta por si mesmo ou provocada por uma inferência se for provocada por uma inferência mais uma razão nós temos ainda para responder com aqueles que dizem respondem negativamente de que essa inferência só pode ser a ligação de algo antes conhecido a algo desconhecido e portanto não se dá aos olhos só para vocês notarem esse experimento experimento desculpem de reconhecimento foi feito por uma equipe científica do MIT e operou cinco crianças de crianças adolescentes cegos congênitos que puderam recuperar a visão qual a margem de acerto das suas respostas cerca de 58% ou seja aquilo que provavelmente se adquiriria no chute para usar um termo científico muito preciso ou seja nada o fato de que não 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 podiam todos eles acertar e o fato também de que em seguida com um pouco de experiência a margem de acerto de reconhecimento de forma chegou logo perto de 100% mostrava que uma uma experiência interferia no sensível e separava aqui o visível do visível do visto e é o que nós temos nós temos uma interferência uma lacuna dada a sensibilidade uma reorganização completa da experiência que separa essa lâmina bidimensional fazendo-nos vê-la tão naturalmente como se tivesse volume e representasse duas formas distintas Leibniz todavia por exemplo poderia continuar resistindo a mais forte evidência científica a uma propriedade lógica ele diria uma multiplicidade calculável anterior ao que vemos ou tocamos e essa unidade de cubo a cubo de esfera a esfera seria dada antes de qualquer experiência como se da definição essencial do círculo e da esfera pudesse resultar tanto o que vemos quanto o que tocamos em todos os momentos futuros e ainda inéditos uma estrutura se anteciparia as categorias e as tornaria semelhantes assim como o aprendizado da adição a tornaria dada em todo o sempre e para todas as contas ainda não feitas ou como se aprendêssemos desde sempre o significado do azul para toda e qualquer ocorrência cromática e mesmo já soubéssemos azul que em um quadro pontilista disso errar é azul sem ter talvez de azul um pigmento sequer que não seja simples o problema mostra o fato de que ele se desdobra portanto em muitas camadas ao olhar a representação bidimensional de cubo e esfera notamos que a mente filosófica poderia com distinções finas encontrar uma primeira dimensão de sensações não organizadas na qual por exemplo não saberíamos se as sombras projetadas fariam ou não parte do objeto a ser visto se temos uma unidade ou duas ou várias se a distinção de tons corresponde a conformação de volumes nada parece dado a olhos inocentes e sempre separamos no visível algo que não está dado e apartamos ou jungimos sempre ativamente no sentido de o ver ser sempre um pensar pelo qual olhando essa forma da esquerda podemos dizer que vemos enfim uma esfera que aliás não está ali pois é somente um desenho nenhuma razão no percebido nos levaria a julgar assim e essa todavia é toda a razão do percebido sem acariciarmos com o tato a esfera não haveria porque tornar um no objeto que a razão divide em luz e sombra em seguida poderíamos analisar a própria operação de organização e indagar se espontânea o fruto de alguma inferência também ao ser completada essa operação não estaria dado se singular e única a figura ou se já doentes dos olhos a tomaríamos por instanciação de um conceito como seria pálido o sol apenas por ser chamado de sol para um Alberto Caeiro e se assim a esfera que unifico com os olhos alude as que antes tocara quando ainda cego os problemas portanto se multiplicam na própria compreensão do que está em jogo se trabalho de lógica ou de psicologia por isso mesmo o programa não se esgota e a pergunta de Molineux continua fascinante mas julgo que a podemos responder ou alimentar o programa com mais uma resposta ao que eu pretendo fazer agora recorrendo não a um experimento científico mas ao confronto com outro experimento de pensamento vejam só em filosofia estou tentando também defender uma tese implícita sobre modus operandi do trabalho filosófico opinião não se confronta com fato ela se confronta com outra opinião nós não podemos em filosofia destruir uma opinião apresentando dados é verdade que é sempre bom apresentar provas e não apenas convicções mas mesmo em filosofia digamos assim é preciso confrontar convicções com outras convicções crenças com outras crenças argumentos com outros argumentos e é o que pretendo fazer agora recorrendo então a um outro a um outro experimento de pensamento primeiro para tentar imaginar a força dessa sequência quero dizer quero retomar a ideia que eu disse inicialmente de que estava em jogo o deslocamento de modalidades uma modalidade forte faria pensar que necessário e universal coincidem se é assim se eu conheço um objeto é como se eu pudesse reconhecê-lo então em qualquer situação futura parêntese para uma questão que eu já formulei em alguns outros momentos mas é oportuno perceber como é o mesmo problema que temos aqui é possível jogar xadrez com Deus é uma questão simples trivial parece que sim aliás Steinitz o primeiro campeão de xadrez morreu na miséria e louco dizia que podia desafiar Deus e ainda dava um peão de vantagem o que era um sinal de loucura simplesmente porque Deus sabemos aprende rapidamente mas será que ele tem razão em dizer que ele poderia jogar com Deus aí está em jogo uma compreensão do que é saber jogar xadrez compreender o jogo de xadrez se Deus conhece as peças de xadrez do ponto de vista do eterno ele conhece todos os jogos ele já jogou todos os jogos ele já viu todas as posições possíveis e com a boa memória que sabemos que ele tem certamente ele não estaria de fato jogando e não teria sentido se quer falar em jogo ou se quer na possibilidade de ganhar uma partida jogando com Deus se porém percebemos que aprender a jogar não é dominar todas as possibilidades futuras se aprender a jogar é entrar no cenário perspectivo pelo qual em clubes de xadrez com livros de xadrez perdemos horas e horas nos acostumando com certas situações tem sentido em falar até de um certo aprendizado de Deus através dos olhos humanos para jogar xadrez vejam de certa forma Deus evidentemente reconheceria o cubo e a esfera teríamos alguma dúvida disso? não porque porque ele conhece o cubo e a esfera segundo suas propriedades internas evidentemente e se ele se conhece segundo suas propriedades internas desculpe eu preciso sempre recorrer ao velho testamento quando eu falo de Deus então eu estou falando do tractato lógico-filosófico que é de fato a mensagem de Deus na sua modalidade forte aquela que une universal e necessário então nesse 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 livro o livro o versículo 2.0123 está escrito se conheço o objeto diz Wittgenstein conheço também todas as possibilidades de seu aparecimento em estados de coisas cada uma dessas possibilidades deve estar na natureza do objeto não se pode encontrar depois uma nova possibilidade para conhecer um objeto na verdade não preciso conhecer suas propriedades externas mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas vejam o primeiro Wittgenstein responderia evidentemente que se alguém conhece o cubo e a esfera conhecendo suas propriedades externas não precisa conhecer sua apresentação seus modos de apresentação distintos em nenhum para nenhum dos sentidos todas as suas multiplicidades lógicas todas as suas ocorrências estariam dadas e digamos assim esse cubo e essa esfera seriam reconhecidos mesmo no escuro e mesmo sem as mãos ou seja Deus conheceria todas controlaria todas as ocorrências essa é uma forma de conhecer e é claro quando o Wittgenstein se conheço é evidente ele está dizendo que não conheço se conheço é se eu fosse capaz de conhecer os objetos por suas propriedades internas eu conheceria imediatamente todos os mundos possíveis vejam só e aquele que pode conhecer todos os mundos possíveis sabendo seria apenas Deus ora o problema então a ser resolvido com o problema de Molinil é o seguinte o espaçamento o espaço lógico do tato é diferente do espaço lógico da visão é preciso ter uma experiência para unir esses dois espaçamentos se eu vejo as propriedades internas e o verdadeiro e o necessário coincidem eu diria que sim mas por favor aqui só mais um me importa sim chamar atenção para esse outro experimento de pensamento eu lhes disse que eu gostaria de confrontar o experimento de Molinil com o outro de Miller Lia conhecidíssima ilusão ótica conhecidíssima ilusão ótica que para mim demonstra claramente claramente que a resposta mesmo se efetivamente alguém que recupere a visão diga e esse é o cubiacerte mesmo que essa porcentagem ou seja as crianças fossem extremamente inteligentes e fizessem cálculos talvez espinosianos para dizer que o que caracteriza um círculo é que digamos assim é o modo de sua produção e girando sobre si mesmo um segmento de reta sempre se distanciará de forma uniforme e aquele objeto não corresponde ao cubo logo aquele não é o cubo e sim a esfera mesmo que fosse um prodígio a criança que recuperou a visão preciso dizer que não é necessário se não é necessário para a filosofia isso é tudo podemos dizer que o espaçamento do tato e da visão são de ordem distinta e a resposta filosófica não científica ao problema em Molinil é negativa se vocês veem e a solução virou só eu vou propor esse experimento não para crianças cegas eu vou propor para adultos que veem vocês se vocês veem e são honestos certamente dirão que o segmento superior é maior que o segmento inferior essa é uma verdade da visão ou que o da esquerda é maior que o da direita eu poderia pedir aqui ao professor Paulo Lima para com uma régua enorme subir ali e fazer uma medição e Paulo volte um por favor e Paulo constataria que são iguais a mensuração é uma experiência tátil ele vai arrastar uma corda meu pai um dos meus pais eu como tive eu sou pródigo nisso é um verdadeiro complexo de édipo várias mães mas dois pais o meu pai de criação era agrimensor e ele agrimensura se fazia com correntes às vezes se media com correntes certos terrenos muito íngremes terrenos onde nós sabemos não há pedras mas sim rochas de todo tipo correto Poçani pois é então nesses terrenos íngremes onde havia rocha no caminho e no meio do caminho havia uma rocha certamente essa experiência tátil de mensuração comprovaria a identidade mas nenhuma experiência tátil é capaz de suprimir a ilusão ótica o fato de vocês saberem que são idênticos se continuam sendo honestos depois da mensuração não vai dizer que veem como sendo de igual tamanho esses dois segmentos a ilusão é poderosa é uma verdade há explicações extraordinárias só para notar esse foi um dos temas mais extraordinários da psicologia do século XIX por uma razão extremamente simples falta de recursos ou seja os psicólogos experimentais não tinham muitos recursos para fazer laboratórios sofisticados mas podiam imprimir pranchas e fazer testes de percepção de formas essa é uma das explicações aleatórias para a força da Gestalt e todos os experimentos de percepção era mais barato fazer Gestalt do que psicologia de outro tipo experimental e nós sabemos todos que a psicanálise é muito cara mas vejam nós temos aqui que esse espaçamento é absolutamente distinto então dessa forma isso não quer dizer que o cego não vai acertar ou que seja esteja sendo desonesto ao chutar uma resposta ao reconhecer o cubo ou a esfera quer dizer apenas que não é certo que não se demonstra a prévia organização do sensível como anterior ao próprio sensível simplesmente não é necessário que veja pode dizer que sim ou não com sentido o efetivo então não é o mais importante mas sim essa verdade precisa dos dois espaçamentos insisto a vocês estou matizando também aqui como uma metalinguagem a diferença entre as preocupações do filósofo e do cientista vejam o filósofo é aquele que prefere um relógio que sempre atrasa é um relógio parado o cientista pode dizer como você vai preferir um relógio que sempre atrasa cinco minutos esse nunca diz a verdade enquanto que o relógio parado diz a verdade duas vezes no dia mas nós filósofos temos essa temosia de não sermos tão amigos à verdade e sermos mais amigos do sentido e achar que vale mais a pena ter esse relógio meticulosamente metodologicamente porque ele nos dá um caminho para uma verdade que nunca encontramos então eu considero que esse é um bom caminho para a verdade do sensível mais um o que vem o que vocês veem uma moça ou uma velha isso não é um teste para saber se estão deprimidos ou não alguns podem achar que se vê moça é porque está com uma vida acima um teste psicológico é evidentemente que é vocês veem moça quem vê moça quem vê a velha vejam só aqueles que veem a moça pensem pensem que o queixo dela é o nariz os que veem a velha pensem que a boca na verdade é uma gargantilha que os olhos são as orelhas certamente vocês vão rapidamente conseguir alternar vocês vão ver ora como velha ora como moça mas também se forem honestos nunca verão ao mesmo tempo como moça e velha assim como não verão ao mesmo tempo que há aí um pato e um coelho mas quem vê um pato veja o bico do pato como as orelhas do coelho e vice-versa e vocês conseguirão fazer essa alternância e vejam nós sempre eu estou tentando mostrar um pouco que a organização do sensível não é inocente e a organização do sensível tem a ver com certa experiência mas é mas nós temos instruções precisas para fazer ver assim como somente com certas instruções precisas que são dadas ou pela palavra ou pela relação a outros objetos é que alguém pode discernir um cubo de uma esfera vejam como Wittgenstein narra o que ele viu numa fotografia em preto e branco ele diz o ferro trabalhado tinha cor de ferro o cabelo do jovem era loiro negras as peças de metal cor de zinco alambrado embora tudo estivesse apresentado nos tons mais claros e mais escuros do papel fotográfico vejo realmente loiros os cabelos do jovem na fotografia vejo os cinza e infiro apenas que precisa ser na realidade loiro o que aparece assim na imagem em um sentido eu os vejo loiros em outro cinza mais claro e mais escuro sabemos que Wittgenstein se preocupa muito com a gramática do ver e o que ele pretende quebrar no segundo Wittgenstein não esse que escreveu o Velho Testamento mas o Novo Testamento as investigações filosóficas que é quebrar o essencialismo da ideia de que temos um acesso direto por exemplo a noção de uma cor por exemplo eu dei um exemplo de proposição gramatical de que o branco é a cor mais clara e a todos nós parece óbvio que o branco é a cor mais clara e isso figura na Farben Lehrer de Goethe como se fosse uma das proposições fundamentais de uma gramática das cores ou de uma teoria das cores Goethe não usa a expressão gramática de uma fenomenologia de uma análise fenomenológica e Wittgenstein diz Goethe pensou ter escrito para pintores mas na verdade escreveu quando muito para decoradores porque ele não compreendeu que a verdade da essência da razão reduziria a verdade das cores a seu comportamento na paleta e na paleta realmente onde as cores se dispõem separadamente sem compor ocorrências gramáticas o branco é a cor mais clara sempre e tudo é escurecimento todas as outras cores são escurecimento ora mas num quadro diz Wittgenstein num quadro em que eu represento um livro branco uma folha aberta de um livro branco a sombra numa árvore e um céu azulado lembre-se o azul é a cor mais escura certamente naquele momento o azul é mais claro é mais luminoso do que o branco que entretanto continua a ver como branco Wittgenstein queria dar instruções para o conhecer percebendo que o conhecer se trava em jogos de linguagem que constituem os distintos espaçamentos não sendo possível ver sem instruções para ver não sendo possível dominar um espaçamento sem dominar ligações pelas quais o mundo é tecido e entretecido na linguagem seja por essa razão ele até se diverte com modelos cromáticos que explicam porque um verde avermelhado seria semelhante a falar de um vento norte vindo do sul ou coisas semelhantes e Deus será que Deus consegue ver a ilusão de Miller vejam a visão de Deus eu gosto de pensar eu como sou de cachoeira igrejas antigas em que olhos são representados no teto não sei se já fizeram essa experiência e onde quer que estejam na sala eles parecem estar sendo fitados diretamente observados tanto o pecador como o não pecador quanto o que está distante com o que está próximo lá embaixo longe Deus consegue olhar a todos ao mesmo tempo porque ele é o lugar da evidência da não perspectiva é saboroso saber que esse truque que representa a evidência a não perspectiva é feito com na verdade resultado da aplicação mais severa das leis da perspectiva na representação mas esse ponto de vista de Deus esse ponto que vê tudo ao mesmo tempo essa tentativa nossa de agarrar essa imagem tem esse limite na contradição Deus veria simultaneamente moça e velha isso é uma contradição lembramos que lemos aqui a tradição diz que o limite de Deus é a contradição ele pode construir tudo menos o que envolve a contradição a contradição é uma ameaça ao olhar divino a essa visão que tudo vê porque porque na verdade Deus seria aquele ser fraco e cego que vê na sua cegueira alternadamente moça e velha pato e coelho se não suporta a contradição nada a ver se a suporta vê disposto inteiro todos os fios da história todas as possibilidades que não são efetividade alguma e logo nenhuma história contada ou seja os que almejam portanto o ponto de vista de Deus são aqueles que anulam desdenham o sensível e o veem como um resultado causal da aplicação do tato é como se afastassem os predicados de Sócrates como se afastassem os predicados de Sócrates que o faziam sujo gordo feio mas sobretudo ateniense para agarrá-lo em sua substância todavia inefável e deveras intangível aceitar a perspectiva é saber que para aprender o significado de uma palavra eu não já precisei tê-la empregada em todos os casos porque do contrário correria o caso o risco de alguma contradição a contradição é um obstáculo para os deuses mas é um alimento para os homens ao menos para os homens que aceitam o jogo de luz e sombra de calor e fuga tão próprio da carne do mundo porque conhecimento é sim uma forma de ação logo é interior uma gramática não basta ver se não vemos como se não temos critérios e coordenadas para o que vemos tudo ver é assim nada a ver só a interdição nos constitui só a perspectiva nos oferece também a margem de liberdade própria do olhar como dizia nos olhos do gato sim é maravilhoso brincar de ver é assim que me desculpem o spoiler não deixem de sair atrás do livro o livro vale vale tudo de fato como a melhor história de quadrinhos jamais feita e sim sem a crueldade dos olhos do gato talvez devamos pedir a nós mesmos que da próxima vez traga e os olhos de uma criança obrigado bom nós estamos abrindo agora para perguntas aqueles que quiserem colocar uma pergunta esse é o momento tem um microfone aqui à disposição oi 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 Olá, João, boa noite. Eu compreendi, acho que compreendi minimamente, a relação muito bem explanada entre a gramática do V em relação à pré-exposição ou ao conhecimento universal, ao reconhecimento a partir de conhecimento universal. Queria saber se essa gramática também do V é também possível adquirir a parte dela uma visão ou um critério ou, no mínimo, um senso mais democrático para se contrapor também àqueles que nem fazem questão de conhecer tudo e aí pressupor todos os lances do xadrez, mas que fazem ali, que se aferram só ao peão e não querem sair dali. Não vi a última frase. Para ver se a gramática do V tem a possibilidade de também dizer algo àqueles que não vendo, não tendo um conhecimento universal, também fazem questão de não tê-lo. Me parece que há uma apologia de uma totalização, mas que não passa por uma totalização, mas por questões mínimas e mesquinhas. Obrigado. Entendi. O trabalho da gramática, da descrição gramatical, ele não deixa de ser um trabalho de formação filosófica, sem dúvida alguma. Primeiro, não deixa de ser uma dessublimização do processo do conhecimento. O conhecimento deixa de ser algo aparentemente sublime e se aproxima de certos procedimentos bastante humanos. Por exemplo, o jogo de nomear, pelo qual eu escolho uma amostra qualquer e passo a chamar de vermelha, por exemplo. No momento em que eu escolho uma amostra, arbitrariamente, veja só, é um arbítrio que poderia instaurar toda a casualidade, a ausência de necessidade completa, porque é um gesto convencional. Mas esse gesto, essa aplicação de uma palavra para identificar algo, sendo arbitrário, essa identificação tem suas consequências. Digamos assim, é como se eu retirasse aquela amostra, ela está no mundo, continua no mundo como amostra, mas deixa de fazer parte do mundo. Algo semelhante ao que acontece quando eu escolhi um padrão, um padrão específico para definir o metro. Vejam, esse metro, que tempos atrás ficava no museu em Paris, era o padrão universal do metro, ele está no mundo, é um objeto do mundo e, entretanto, é linguagem. Tanto que não faz sentido perguntar do padrão do metro se ele tem um metro, porque ele não pode medir a si mesmo. Assim como não tem sentido perguntar do padrão do vermelho se ele é vermelho. Então, um gesto que fixou certos pontos excelsos que permitem outros gestos. Ele é um gesto mundano, construído na relação entre pessoas, construído, se quiser, até culturalmente, porque cada uma dessas definições vai ter uma marca cultural. E, nesse sentido, aquilo que você pergunta, se um aprendizado da gramática do ver nos ensina algo no sentido de repreender visões totalizantes, sim, porque o aprendizado do ver, a rememoração da gramática do ver, nos lembra essa medida humana, coletiva, instável, precária, histórica que faz com que a visão seja algo a ser aprendido e, mais do que isso, até algo a ser compartilhado. Não vemos isoladamente. Os que pensam que veem isoladamente e que conseguem decifrar e conhecer os objetos isoladamente esquecem que só pode fazê-lo através de uma gramática, através de uma linguagem que nunca é só nossa. Se fosse uma linguagem só nossa, só para lembrar como Wittgenstein é consequente nisso, ele faz um, no Novo Testamento, ele faz um argumento importante e poderoso contra a ideia de uma linguagem privada. Alguém pode dizer, mas eu posso construir minha linguagem privada. Ora, mas uma linguagem privada não é uma linguagem isolada, não é porque alguém ficou desterrado numa ilha por um certo tempo que ele tem uma linguagem privada. ele já tinha um padrão linguístico conseguido. Imagina uma linguagem privada, também não é uma linguagem que alguém não possa, apenas fale consigo mesmo. Nós falamos com, todo dia vai, acorda, carne fraca, vai, tem que trabalhar, coragem, isso você está falando consigo mesmo, mas isso não é uma linguagem privada, porque o código dessa linguagem vai ser entendido por qualquer pessoa. Uma linguagem privada privada seria uma em que eu aplicasse um nome a um objeto sem ter nenhuma razão para isso. Somente a minha memória garantiria que eu apliquei o nome e outra vez que aparecesse aquela sensação, por exemplo, eu aplicaria de novo. Ora, o problema é que acreditar, seguir uma regra, de aplicar uma palavra, não é seguir uma regra. Eu posso acreditar que estou sendo educado e está sendo grosseiro. então, não há regras que sejam internas elas próprias. Elas se mostram na aplicação da regra e, mais uma vez, isso é um gesto coletivo e, digamos assim, nesse sentido, a gramática do ver ensina alguma humildade democrática. Sim? Já vai. Quando você falou primeiro do se podemos jogar xadrez com Deus, eu fiquei pensando que Deus, né? Pensei logo naquele Deus de coroa que vem com um tridente na mão do Velho Testamento. Até dá para jogar xadrez com Ele, mas não parece uma boa ideia, né? Então, quando você pergunta se dá para jogar xadrez com Deus, você necessariamente tem uma ideia de Deus já pré-formada. Agora, eu achei estranho quando se falou na possibilidade de Deus ter ou não ter ilusão de ótica. Esse Deus que sabe todas as posições do xadrez, esse Deus todo racionalista, é estranho pensar que ele possa ter uma retina para poder sofrer, perceber ilusões de óticas ou não. Perguntar se Deus vê ilusão de ótica, então, não é mais ou menos como perguntar se o vento sul vem do norte? Bruna, é uma boa pergunta. Veja, mas não. Veja, primeiro, é claro que o Deus que eu estou... Cada um com a sua geração. Eu, por exemplo, Deus, para mim, nunca apareceu com um tridente. Os deuses são ideias mais vaporosas nesse sentido. A imagem que nós temos aí, digamos assim, é pensar um Deus como se fosse um computador de ultimíssima geração, que já tivesse resolvido nele todas as posições possíveis. Ao mesmo tempo, seria pensar um Deus que, dominando todas as leis físicas possíveis, todas elas, logicamente, percebesse que um objeto que, dado ao tato, teria aquela... provocaria aquela sensação, seria o mesmo que dado à visão. E, é claro, que um Deus desse tipo, com esse formato que conhece todos os objetos por propriedades internas, ele não conheceria nenhuma propriedade externa, sendo a sensação, inclusive, uma propriedade externa, porque todas as propriedades externas seriam fazer com que os mundos imaginários e os mundos possíveis, logicamente, fossem um só, o que nem mesmo Deus pode suportar. Ou seja, então, nesse sentido, esse Deus, digamos assim, não é que ele seja uma possibilidade, ele é um limite do jogo modal. Deus é uma invenção necessária na filosofia. É claro que cada filosofia constrói o Deus do tamanho que quer. Alguns podem construir um Deus mais punitivo, um Deus mais limitado. Eu, um Wittgensteiniano, construí um Deus mais espaçoso, um que gosta de ocupar, deitar-se ao fundo e observar as velas sendo paradas. É isso. Eu acho que é isso, Paulo. Eu também tenho uma, não é bem uma pergunta, mas é uma, algo que me ocorreu, que seria, o que é que você acha se esse experimento poderia ser feito não apenas com um cego, mas também com um surdo. se um surdo de nascença ao recuperar a audição distinguiria entre a voz da mãe dele e a voz da Xuxa? tem uma segunda questão aí que a gente fala no espaço lógico do tato, o espaço lógico da visão e é claro que a gente vai, e em pesquisa de música se fala também no espaço da audição, mas até que ponto a gente está impingindo no ouvido essa categoria tão visual? Bom, o que é que você pensa dessas coisas? Mais uma vez, você tem exatamente um grande deslocamento na história da filosofia por aí mesmo, por exemplo, no Tractatus, era só, Wittgenstein dizia que aquilo que fosse uma contradição no espaço das cores não podia ser uma contradição no espaço lógico, teria que ser uma contradição no espaço lógico e vice-versa. Até ele descobrir um problema quando eu digo que isto é verde e isto é azul, ao mesmo tempo apontando para o mesmo isto, isso é uma contradição no espaço visual, a gente vê que tem uma verdade aí, se isso é verde não pode ser azul, não vai ser, tem mesmo um azul mais escuro, não pode ser um azul mais claro, pode ser verde, não pode ser um verde mais escuro, há uma contradição no visível, mas não é uma contradição lógica, porque azul não é a negação de verde, então, se não é a negação, não é uma contradição lógica, é uma contradição no sensível, em certa medida havia um problema, ele tinha que fazer uma análise, olha só qual o esforço que ele faz, ele faz um esforço para analisar essa proposição isto é verde, isto é azul, para mostrar que ali tinha que ter uma contradição, não parecia ter, mas ali você tinha que mostrar que dentro da palavra azul estava contida a negação de verde e logo, para dizer, essa análise falhou, ele voltou tentando fazer uma análise desse tipo, não consegue reduzir, portanto, a lógica do espaço das cores ao espaço lógico, mas qual é o princípio disso? É imaginar que tudo se reduz ao espaço lógico, o espaço dos sonhos, tudo isso reduziria uma mesma matriz lógica, que quem dominasse aquela matriz lógica acabaria dando conta, digamos assim, uma criança que tivesse uma capacidade extraordinária, certamente diria, a Xuxa não, a Xuxa não, ele saberia, a menos fosse a Xuxa, é Xuxa? Meu Deus, isso é um ciclo filosófico sério, mas vejam bem, em tese, em tese, mas notem, não é bem assim, não é bem assim, ou seja, é preciso um aprendizado, só para você ter uma ideia, se a distinção do cubo e da esfera demora tanto, o reconhecimento de rostos pode demorar meses, isso é que é curioso, então, em certa medida, o reconhecimento da voz não é imediato, há uma certa ingenuidade sinestésica, de imaginar que todos os sensos se comunicam e de que, por exemplo, a cor amarela é cítrica, de que, talvez, a rosa seja doce, de que, o som tal é feminino, o som tal é masculino, e há teorias sofisticadas a esse respeito, nós sabemos que nós temos em Salvador uma pessoa com ouvido universal que sabe separar os ônibus masculinos dos femininos, na verdade, trabalha na prefeitura, chama-se Quirino, pois é, ele consegue, teve uma vez que ele ficou com um problema de gênero, ele foi atropelado, porque ele ficou sem saber, é o masculino, masculino, aí o ônibus pegou, é verdade, ele ficou, ele não estava aberto a essas novas modalidades de gênero, então, ele teve dificuldade com aquele ônibus que foi um mistério para ele, mas ele consegue separar bem quais são os ônibus masculinos dos femininos, não é? É verdade, um ouvido com afinação, ele faz isso consistentemente, ele sabe qual é aquele ônibus que sai daquele lugar, ele reconhece e assim por diante. Vejam, mas isso há, mas a ligação entre o ser feminino, coisa que ele não vai conseguir explicar para ninguém, porque aquele ônibus é masculino ou esse ônibus é feminino, dificilmente ele vai conseguir explicar, mas talvez haja uma lógica a ser recuperada no modo como ele associou essas palavras. O problema é que essa organização não é prévia, a única coisa que vai se defender é que essa organização não é prévia. Há uma certa ilusão que imaginava que certas palavras fossem redondas ou só pudessem simbolizar objetos redondos, enquanto que outras, mais agrestes, simbolizariam objetos mais retangulares, como o paralelepípedo. Ou algumas palavras mais onomatopáicas, aí, por exemplo, eu lembro de um argentino que ficava encantado com certas palavras que ele só via na Bahia e que dizia, descrevem precisamente a natureza das pessoas. Por exemplo, sirigaita. Eu conheço uma pessoa que só pode ser definida assim, ela é uma sirigaita. Essa palavra foi feita como uma cópia conforme, mas isso é construído, isso é construído, isso é construído culturalmente, isso não está nessa dimensão. Então, eu suponho que a moça possa se enganar com o reconhecimento das vozes, porque, aí, reiterando a resposta negativa, pode ser que acerte, sem dúvida alguma, pode ser que acerte, mas a unidade da experiência não é um dado prévio à experiência. Essa talvez seja afirma, digamos assim, Wittgenstein é um empirista sofisticado, é um empirista que não crê na autonomia dos sentidos, que percebe que os sentidos precisam ser complementados com a linguagem e que, uma vez complementados com a linguagem, são constituídos sistemas com uma voracidade férrea, uma voracidade tal que nos faz imaginar que, como se fôssemos deuses menores, talvez deuses de um panteão menos olímpico, nós somos capazes, sim, de inventar necessidades. É isso. Ok. Pois bem, tem mais uma pergunta. Há uma particularidade da pessoa de Wittgenstein que sempre me despertou muita curiosidade. Nós sabemos, e acabamos de ouvir, uma demonstração excepcional da profundidade a que ele chega em certos raciocínios, em certas maneiras de ver as coisas, que é extremamente característica e muito profunda. mas eu tenho a curiosidade de procurar vincular esta condição intelectual com o que se sabe a respeito da família dele, como sendo uma das famílias mais ricas da Europa, como sendo os pais dele, e não eram apenas os pais, a família dele, como sendo proprietários de minas, de patentes, de uma série de aspectos da riqueza pessoal que são, de fato, impressionantes. Há alguma maneira de vincular esta particularidade da excepcional riqueza familiar e pessoal com o alcance desses raciocínios como nós acabamos de ouvir tão bem descritos pelo nosso magnífico reitor há pouco. Doutor Roberto, Wittgenstein, de fato, eu associaria dois elementos familiares importantes para tentar dar uma resposta daqui a pouco. Primeiro, essa família singular, riquíssima, mas riquíssima não apenas na fortuna, seria o equivalente à família Krupp, na Alemanha, a família Wittgenstein, de fato, poderosíssima naquele momento no início do século XIX, perdoe, século XX, perdoe, riquíssima, riquíssima família onde tocava piano na casa dele, Brahms, quando a irmã tinha um quadro a ser pintado, quem pintava era Clint, coisas desse tipo, ou seja, de fato, isso dá outro traço, nós estamos em Viena e Viena naquele momento era o centro do universo, depois ficou Cachoeira, mas tudo bem, ou foi Cachoeira primeiro e nós transferimos para Viena, mas Viena era o lugar mais fecundo para todos os conhecimentos. Vocês têm uma ideia, eu brinquei aqui com o xadrez, o xadrez se torna esse jogo sofisticado em Viena, ou seja, com todas essas reflexões filosóficas que associam linguagem ao jogo de xadrez, etc., em Viena, em Viena nós temos talvez as correntes científicas, as correntes científicas filosóficas e um pensamento poderosíssimo naquele momento, da arquitetura, as artes em todos os campos. É nesse caldeirão de cultura que um Wittgenstein é jogado também, olha só, por artes extraordinárias num talento pessoal aí imaginável, ele é jogado no convívio com os dois maiores filósofos de então no campo da filosofia da linguagem. O primeiro Frege, Frege, vejam só, Frege é um capítulo à parte, Frege é um filósofo subestimado, mas genial, maravilhoso e Wittgenstein acorre até a Alemanha para estudar com Frege. Como Frege estava idoso, disse, não, você é brilhante demais para estudar comigo, eu não tenho como, você tem que ir procurar Bertrand Russell. E ele vai, e notem aqui um capítulo extraordinário, porque Bertrand Russell foi o grande pensador que identificou um erro capital na obra de Frege. E generosamente Frege dá essa lição fantástica de reconhecer imediatamente a gravidade do erro e de manter um laço acadêmico extraordinário. E aquele jovem estranho parece ter carregado para Cambridge toda essa garra cultural que faz com que ele nunca se tornasse um filósofo anglo-saxão, simplesmente, e continuasse a ser um vienense de outra cultura e de outra força ética. Ele parece ter conservado a densidade familiar, uma densidade que levou alguns dos irmãos a tentativa de suicídio e coisas desse tipo, e ele procura associar dois campos que os filósofos não costumavam mais aproximar naquele momento. E uma anedota narra isso profundamente. Dizem que ele, do jeito que era singular, ele rompeu na casa de Bertrand Russell à noite e começa a andar. Ou seja, Bertrand Russell, naquele momento, só para vocês terem ideia, Bertrand Russell, Wittgenstein não tinha escrito uma linha sequer, não tinha publicado uma linha sequer. Mas a genialidade dele era tamanha que ele foi logo acolhido por Bertrand Russell, que já tinha publicado naquele momento o princípio e a matemática, a grande obra de lógica. Então, você tinha, assim, alguém no auge da sua realização, dando toda a atenção a um jovem que nunca publicara e que surpreendeu muito, Russell surpreendeu muito uma irmã de Wittgenstein que foi visitar e Russell disse a essa irmã que aquele jovem que para a família não era, assim, tão talentoso, era dele que se esperava o próximo grande passo em filosofia. Mas esse jovem tinha a liberdade de entrar no gabinete de Russell à noite, tarde da noite, ia andar, e Russell permitia, e Russell chegou e perguntou uma vez a Wittgenstein, Wittgenstein, você está pensando na sua vida ou na lógica? São questões de ética ou de lógica que o afligem? E ele disse, estou pensando nas duas coisas em conjunto. ou seja, ele tinha a capacidade de agarrar aquilo que é a determinação dos limites da significação, compreendendo-os como dados na linguagem, com uma dimensão intangível e inefável dos problemas da ética e que só se dão ultrapassando a linguagem. essa grande tensão entre tudo que a linguagem pode dizer e pode fazê-lo claramente e essa dimensão que ultrapassa toda a linguagem em relação à qual devemos silenciar, por isso a sua frase, sobre o que não podemos falar, devemos calar, essa tensão é constitutiva de um pensador que não negociava nada em termos de coragem, de ousadia intelectual. mas eu tenho certeza de que ele não seria possível se ele não fosse produto de uma família tão rica culturalmente e de uma cidade como Viena. E interessante que nós sabemos que ele renunciou à sua fortuna por uma ideia, essa é uma ideia que eu acho fraca em Wittgenstein, ele julgava que o dinheiro e filosofia eram incompatíveis. Aí ele renuncia à sua fortuna num certo momento, é verdade, ele renuncia à sua fortuna que foi preservada da guerra em bancos na Holanda, ele renuncia à sua fortuna, mas como ele não era tão maluco assim, ele renunciou em favor da irmã e garantiu com isso que passaram os natais na sua grande mansão. Uma personalidade, de fato, única no século passado e eu não tenho dúvida de que continua a ser um filósofo instigante. boa noite. Eu queria compartilhar um pouco minha experiência enquanto professora de educação infantil de turma de dois anos de idade. E eu tive uma aluna que é cega e a gente sabe dos conflitos que a gente se depara na educação inclusiva pela falta de preparo nosso. Então, eu fui orientada pelo Instituto de Cegos que eu formasse uma caixa com objetos em que eu pudesse trazer a experimentação dessa aluna para que formasse determinados conceitos a partir de exemplos de objetos. Por exemplo, um cavalo de plástico, um cavalo de pelúcia e que assim ela pudesse formar um conceito de determinada coisa. e assim eu caminhei nas minhas primeiras experiências com aluna cega. E aí eu comecei a refletir em relação aos outros alunos também o quanto as representações que a gente costuma fazer na educação infantil com desenhos. A gente trabalha muito com desenhos que são representações. Então, o quanto por vezes essas representações que eu lembro vagamente de uma passagem do Tractados onde faz a relação entre que ora o representante é representado. É algo que eu lembro vagamente disso. E que essas reflexões me trouxeram contribuições no sentido de como essas crianças pequenas que às vezes nem conheciam por exemplo um barco que simplesmente a gente faz aquele desenho bem simplório e que ela nunca tinha visto um barco de verdade e a gente pela obviedade que para a gente é um barco a gente espera que uma criança diga é um barco mas só que ela ainda não conheceu às vezes a imagem do barco na sua realidade. E aí eu me deparei muito com isso com essa experiência entre as crianças que veem e essa outra criança. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação entre representante e representado que ora muda de papéis é isso. Veja, Lini o essa do Wittgenstein é aquela relação entre representante e representado tem múltiplos papéis e eu tenho a impressão que você está pensando bastante na ideia de jogos de linguagem como um modo em que essa fixação da relação entre representação e representado permite distinguir os dois lados nisso. O Tractatus que eu acho que a sua pergunta apesar de você estar falando como professora de educação infantil você é uma estudiosa de Wittgenstein então você tem uma provocação que eu sei que tem a ver com aquilo que no Tractatus nós chamamos de problema de direção que exigiria uma resposta técnica a esse respeito mas o problema de direção é uma coisa simples ou seja só para perceber nós temos Miguel e Benedito Leopoldo Pepe Miguel Brandão Ribeiro Gonçalves e Benedito Leopoldo Pepe eu sou bom de nomes então estão aqui lado a lado mas eles podem aí você pode ver eles estão ali representando João Carlos Salles e Paulo Costa Lima João Carlos Salles Pirida Silva e Paulo Costa Lima o que é linguagem e o que é fato e se quem põe isso quem põe o jogo da representação então na verdade é só para perceber que do jogo da representação da decisão de que Miguel e Pepe estão nos representando são assim de tal sorte imagina isso é uma representação pode ser alguém pode imaginar pode imaginar que entrou na sala e quer saber quem é o palestrante que é João Carlos Salles aí os dois ali estão representando o palestrante é aquele que está do lado de Pepe então isso criou aquilo passou a ser uma linguagem está me representando representando o fato de eu estar ao lado de Paulo Costa Lima e por que não é o contrário parece que nesse momento nós temos um jogo de construção da subjetividade e o jogo da construção da subjetividade é esse jogo pelo qual a própria possibilidade de um fato do mundo passar a ser linguagem ser construído então nesse momento sim podemos ver tanto construções mais sofisticadas quanto o aprendizado de uma criança parece que ambos os casos simbolizam esse mesmo tipo de relação alguma outra pergunta Zolo eu queria se possível que você falasse mais sobre a afirmação o conhecimento é uma forma de ação veja é interessante a gente pode dizer que o conhecimento é tradicionalmente definido como uma opinião verdadeira justificada mas que seja uma opinião verdadeira justificada é como se uma certa proposição atingisse um certo alvo ele envolve uma certa performance ao envolver uma performance você tem que uma proposição acerta com as coisas e para isso ele expressa uma certa faculdade intelectual uma certa virtude intelectual então vamos voltar àquele relógio aquele relógio quebrado que acerta as horas um acaso um momento ele vai ser mas ele não tem nenhuma faculdade intelectual alguém que por exemplo visse esse relógio e dissesse são oito horas da noite e acertasse por acaso ele está fracassando na verdade ele está falhando nesse procedimento mesmo que seja verdadeiro porque está usando um instrumento errado assim como um marqueiro que soltasse uma flecha e acerta o alvo porque um golpe de vento fez com que a flecha fosse conduzida ao centro e não por sua habilidade então quando eu falo ser uma ação eu estou tentando lembrar primeiro esse lado performático do conhecimento conhecimento ele indica uma certa presença no mundo e não uma ausência de ponto de vistas nós conhecemos de um ponto de vista singular outra forma do conhecimento ser uma ação é porque ele é travado por linguagens e ele sendo travado por linguagens cada peça dessa linguagem ela é montada numa associação de instrumentos específicos linguísticos ou não linguísticos com ações muito particulares gestos muito particulares só para lembrar um gesto mais simples eu peço a você para lembrar um dos jogos de linguagem de Wittgenstein para você ir comprar cinco maçãs vermelhas primeiro você você tem nesse momento envolvido um conjunto de ações prévias a ação de contar a ação de utilizar um paradigma de vermelho para verificar se a maçã eu estou imaginando você tivesse dificuldade você levaria então um pedaço de pano vermelho para verificar as maçãs que são vermelhas ele levaria um conjunto de pedras para colocar uma pedra para cada maçã a ser adquirida e outras coisas mais então desculpe de rochas minérios vidros pedaços de madeira mas nunca pedra nunca leve pedra sabe uma das lições fundamentais é saber que pedra é pedra rocha é rocha e quem não faz isso aprende e namarra isso mas veja só para mostrar ou seja aquilo que parece ser algo contemplativo guarda a memória de um conjunto de aprendizados que envolvem ações então digamos assim em vários sentidos o conhecimento é ação porque ele guarda essa memória desses aprendizados da linguagem sempre ele aciona atualiza esses aprendizados e ele mesmo parece representar um ato que seja apto que seja acurado e que seja competente em cada momento portanto então estamos encerrando a conferência de hoje do ciclo mutações aqui na reitoria da UFBA sabendo que o ciclo conta com o patrocínio da Petrobras do Sesc Vila Mariana de São Paulo Embaixada da França sendo realizado por Arte Pensamento transmissão ao vivo sempre pelo link ao vivo .ufba.br barra mutações e a programação pode ser acessada no site www.mutações.com.br nós agradecemos a presença de todos vocês e damos portanto parabenizamos nosso conferencista o reitor João Carlos Salles e damos a noite de hoje então por encerrada obrigado obrigado Obrigada.